7 horas e 51 minutos. Hoje, 31 de maio, é o dia mundial da luta contra o tabagismo. Atualmente, morrem no mundo cerca de 6 milhões de pessoas por ano, em consequência das doenças que o tabaco provoca. Para se ter uma ideia da gravidade, o cigarro mata mais do que a cocaína, o álcool, incêndios, suicídios e AIDS juntos. Para falar sobre esse assunto, nós recebemos hoje aqui no estúdio o oncologista Murilo Bozo. Bom dia, doutor. Muito obrigada pela sua participação. Os números são assustadores, né? Isso mesmo. Essa epidemia que o uso do tabaco causou no mundo chegou num nível alarmante, onde hoje as pessoas que fumaram nos últimos 30, 40 anos estão pagando esse preço. O que mais assusta é que esses números podem continuar crescendo, porque uma enormidade de crianças e adolescentes estão aprendendo a fumar. E vão continuar fumando, porque se tornam viciados, né? E vão, ao longo dos próximos 30, 40 anos, aumentar essa estatística. Uma absurda. Agora, por que as pessoas começam a fumar? Não há nada de saboroso no cigarro, né? Não há nada de atrativo. Por que as pessoas começam a fumar? Os dados mostram que 90% das pessoas iniciam o vício antes dos 18 anos de idade. Ou seja, são crianças e adolescentes. São pessoas que ainda não têm uma formação suficiente para tomar uma decisão e são estimuladas ao início do vício, por exemplos familiares, por achar que isso é bonito, por achar que isso é glamuroso, em busca de autoafirmação. Então, é a transição entre ser criança e se tornar adulto. A autoafirmação. A autoafirmação. Essas crianças não têm noção do malefício que o cigarro vai impor ao longo das suas vidas. Então, elas estão criando esse hábito numa fase extremamente precoce da vida. Agora, a gente percebe que décadas atrás a indústria tabagista era muito presente, seja nos cinemas de Hollywood, enfim, associava todo aquele glamour, as próprias propagandas de cigarro, associavam pessoas bonitas, pessoas que praticavam esporte. E durante um tempo, isso, portanto, diminuiu. Agora está voltando isso? Então, apesar da propaganda de cigarro ter sido proibida, e no passado era isso mesmo, essa coisa do belo, do bonito, a estratégia da indústria foi sempre vender o cigarro como um produto bom, como um produto agradável. Na verdade, os adultos fomos porque estão viciados, e os adolescentes porque não tinham noção. Hoje, infelizmente, a gente está vendo um trabalho subliminar reaparecendo. Então, nós estamos revendo pessoas do mundo da moda, artistas, se permitindo serem fotografados ou aparecendo em campanhas publicitárias ligadas ao teatro, ligadas principalmente à moda, fumando. Recentemente, num desfile europeu, duas pessoas do mundo da moda desfilaram fumando. Uma revista de nome, na China, apresentou modelos fumando. Nós estamos tendo, durante as fashion weeks, as pessoas sendo, os lounges para fumantes sendo patrocinados pela indústria tabagista. Quer dizer, está voltando com toda a força, de uma forma que as pessoas não têm consciência. É subliminar, é subliminar. Essa ideia de que o indivíduo tem que ter a liberdade de escolher que a indústria está vendendo, isso é uma falsidade. E é isso que a gente vem alertar para as crianças e adolescentes que não se deixem enganar. Essa coisa de ser livre, que você tem o direito de escolher, que você pode optar. Olha, metade das nossas crianças vão experimentar cigarro. Um terço vão ficar viciadas. Nessa faixa etária, esses meninos e essas meninas não estão formados o suficiente para tomar uma decisão. O adulto está viciado. Então, não se trata de ter liberdade, se trata de uma dependência química. Agora, o senhor é um oncologista, um oncologista é um médico que trata de pessoas com câncer. Queria que o senhor falasse um pouco sobre essa sua experiência dos seus pacientes. Isso é muito dramático, você conversar com pessoas que recebem o diagnóstico de câncer de pulmão, câncer de boca, orofaringe. Apesar de que o cigarro também vai aumentar o risco de câncer de bexiga, colo de útero, principalmente nas mulheres. Mas você comentar para o indivíduo que tem um diagnóstico de câncer de pulmão, que aquilo é decorrente do tabaco. A gente ouve muito, principalmente o pessoal mais velho, que começou a fumar, às vezes até estimulado pelos pais, dentro de casa. Essas pessoas não tinham a informação do malefício. E é isso que nos faz hoje vir a público e chamar a atenção desses pais, dos adultos, que eduquem as suas crianças dessa farsa que é o cigarro. Porque uma vez que eles experimentam, eles se tornam viciados. E é dramático, porque essas pessoas estão morrendo anos antes do que seria possível. Quando você compara a mortalidade em quem fuma com aquelas pessoas que não fumam, essas pessoas perdem, em média, 15 anos de vida. Então, nós estamos ceifando vidas. E uma vida sem qualidade nenhuma, uma vez que a doença aparece. Depois da idade adulta, as doenças aparecem. Não é só o câncer. É também doenças cardiovasculares, pressão alta, doenças neurológicas. Ele agrava uma série de doenças. Mães que fumam, suas crianças vão ter mais doenças respiratórias, vão internar mais. Essas mulheres terão um índice maior de aborto. As crianças nascem com mais baixo peso. Então, é um estrago fenomenal. Os homens têm maior índice de impotência. É um veneno, na verdade. É um veneno. Das mortes por câncer, a gente estima no Brasil, esse ano, algo em torno de 150 mil pessoas vão morrer por câncer de pulmão. Um terço seria prevenível se nós não tivéssemos o tabaco. Olha só. Agora, para quem está em casa, infelizmente já entrou nesse vício, quais são as dicas que a gente pode dar para que essas pessoas possam sair desse vício do cigarro? O primeiro passo para quem é fumante é ter consciência de que ele é um dependente químico, porque o cigarro tem uma substância chamada nicotina, que tem um índice de dependência maior do que a cocaína, do que a heroína. É importante também entender o malefício do cigarro. Pedir apoio para a família. Ele tem que querer parar de fumar. Comentar com os familiares, comentar com os amigos, mudar alguns hábitos, evitar essa coisa do happy hour para fumar, o cafezinho para fumar. Alguns vão conseguir parar sozinhos. Aqueles que não precisam procurar ajuda médica, cardiologistas, pneumologistas, são profissionais habilitados a ajudá-lo. O importante é ter força de vontade. Força de vontade, decisão, consciência de que está dependente e que está usando uma substância que vai lhe trazer malefício. Ok. Conversamos com o oncologista Moreiro Bozo. Muitíssimo obrigada pela sua participação. Tenha um bom dia. Obrigado. E obrigada a você pela companhia. Nós voltamos amanhã às 7h30 da manhã. Até lá e tenha um excelente dia. Tchau. 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 Tchau.